Até um assim, ó, eu tava imaginando, ó, quando o cara falou escorregador, ó Fala assim, pô, deve ser o escorregador, tá ligado? Eu vou altamente escorregar nesse escorregador Uma parada assim, ó, pô, xabral dentro da piscina Um escorrega, ou quem sabe até um assim, ó, imagina Iááá! Pum! Dentro da boca do tubarão Eu já tava assim, caraca, cadê esse parque aquático que tem aqui no mapa que eu não vi, tá ligado? Aonde que vocês viram aqui o parque aquático, cara Eu tava aqui, caraca Tava imaginando assim, não, deve ter como cair nessa água Aqui do ponto A Escorregando lá do céu Tá ligado? Tipo o kamikaze Ué Uma parada assim, véi Mas é um escorregador de criança, tá ligado? Daqueles de parquinho Aí tipo, quando o cara me mostra, ele me mostra isso aqui, ó Olha aí o escorregador que é Você acha que é o escorregador Que você vai dar 12 voltas Que é o escorregador Aí o que que vem? O que que vem? Veio o escorregador de kid 100% baseado Na minha fonte Fonte dos desejos Não, quando o cara chegou aqui, desculpa, eu não lembro nem quem foi que falou Mas quando a pessoa chega no meu chat e fala assim Caraca, Corujão, eu não acredito Eu não acredito Que você não viu o escorregador Como pode Tu não ter visto O escorregador Me diga como Que tu não vê o escorrega Aí tem a race dando um pulinho No mapa, tá ligado? Olha o escorregador do cara ali, ó Aquele ali é o escorregador do cara, ó Porque tem um aclive aqui, ó Você pode ver que a angulação dos catetos aqui Indo da tangente de XY De baixo pra cima tá torta Se tá torta É escorregador, tá ligado? Então é um escorregador Cara, vocês são muito foda Vocês são muito god Eu tô Embasbacado Moleque Vocês são de outro planeta É 8 mil de QI Eu tô me sentindo um burro Ó Peraí, deve ter mais coisa aqui que a gente não viu Agora eu vou procurar Agora eu quero achar também Isso aqui tá ligado que é uma piscina, né? Vocês tão ligado aqui na piscina, né? Todo parque aquático que tem um escorregador Tem que ter uma piscina, né, senhores? Vocês não me falharam miseravelmente assim, né? Vocês viram a piscina Plantar spike na piscina Exatamente ela Se você pular aqui E você for Por exemplo Ó O bombinho da Raze não passa na água Não dá altura Vai boiar Vai queimar O alarme robô também Não vai funcionar aqui na água Como vocês podem ver, ó A spike funciona Porque a spike é radiação, né? É antimatéria Aí funciona Mas se tu perceber que o bombinho E o alarme robô Não vai funcionar na água O robô Sentinela Vai funcionar porque ele tem perninha Então dá altura na água O veneno da Viper também não vai funcionar na água Não vai Bateu na água Mentira, vai sim Porque o veneno da Viper é tão forte Que quando bater na água Vai virar uma piscina de Poison Sacou? Você tá com o veneno Um de cada lado da piscina Vai virar uma piscina verde Vai parecer que você tá no musgo Agora tem um detalhe, tá? Eu não podia contar isso pra vocês Provavelmente a Riot nunca mais vai me chamar pra fazer evento Mas eu vou falar pra vocês Porque eu não consigo guardar isso pra mim, tá? Eu vou dar a cal pra você Se você tacar um veneno da Viper na piscina Ele dilui Não tem efeito Agora se você tacar um de cada lado Dá o dobro de dano E repare Repare que tem um spoiler Tem duas pirâmides dentro da piscina Pra te falar que você precisa de dois venenos de Viper É o maior buff de Viper que você poderia receber nos últimos tempos Entreguei Entreguei Se eu tiver que deixar de participar de evento Não tem problema Mas eu não ia esconder isso de vocês Não ia Nunca Jamais Que eu ia esconder isso de vocês Vocês estão aqui no meu core Você é louco? Não ia contar isso pra vocês Ia deixar vocês na mão? Uma novidade irada dessa? Ah, pelo amor, cara Você tá ligado? Ai, cara, olha Eu vou falar um negócio pra vocês Mas eu vou até pausar a música Vamos falar sério aqui Gente, não clipa Essas coisas que eu tô contando pra vocês Não clipa Por favor Tá? Não clipa Eu vou contar outro spoiler pra vocês Que só poderia sair amanhã às duas horas da tarde Tá? Então calma Calma Respira Mas não Olha, eu tô confiando em vocês Não clipa Porque se a Riot ficar sabendo que eu contei essas paradas pra vocês Eu tô ferrado Eu vou perder o canal Então calma Se você tacar a flecha do Sova na água Dá dano em qualquer pessoa que estiver dentro da água Contei Vocês vão fazer com isso É com vocês Joguei aí Testado Só vai dar Sova nesse mapa Queria dizer isso pra vocês Mas Cara, não consigo esconder as coisas de vocês Não dá Não dá Não dá Não dá Só não clipa Não clipa Porque, cara Se a Riot descobrir que eu tô contando pra vocês Ferrou, né, velho? Nunca mais eles me chamam pra desenvolver mapa com eles Então, tipo Tacou a flecha aqui nesse piscinão aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é tudo água, ó Em volta aqui, ó É tudo água É tudo água Tá? Tacou a flecha aí Dano, 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 dano É isso Lembra que o veneno da Viper Se tacar um, dissolve Não dá dano E se você tacar dois Vira uma piscina de produto químico tóxico Passou, toma dano Ah, outra coisa Ah, velho, eu vou contar tudo Eu vou contar tudo Mas não clipa, por favor Não dá pra ultar com o Fênix dentro da piscina Então, se você jogar de Fênix Tome cuidado Ok? Tome cuidado Smoke também não funciona na água Bombinho da Raze não passa na piscina Eu vou contar tudo Eu vou contar tudo Bombinho da Raze não passa na piscina A jaula do Cypher Se você tacar dentro da água e ativar Ela não abre Ela dá um barulhinho de falha E dá um choquinho em quem tiver em volta Mas como ela é pequenininha Ela não dá muito choque não Dá só numa área pequenininha Mas não abre, tá? A armadilha do Cypher também não ativa Embaixo da água Repare que aqui, ó A água deve ter até o joelho do Cypher A armadilha você tem que colocar acima do joelho Se você colocar na água Ela não ativa, tá? O Molotov do Brinston Ele funciona na piscina Porque é um Molotov Ele fica um fogo Fica só por cima Se você mergulhar não toma dano Mas como é raso Toma cuidado Vai pegar nas costas Então o Molotov do Brinston pega Mais o que? O que eu tô esquecendo? Deixa eu tentar lembrar de tudo O fogo do Fênix Se tacar na água Faz Tá? Fumacinha Sai tipo Vira smoke, sabe? Vai ser uma smoke Só que tipo da jet Mais rápido Se tacou o foguinho do Fênix na água Ela dá um Dá tipo um barulhinho E aí faz aquela Cortininha de fumaça Bem leve Bem suavezinha Alarme robô da Killjoy Não funciona dentro da água também A torreta funciona, tá? Porque ela tem perninha Então fica alto Ela continua funcionando Claro que isso foi pensado já, né? Quando a Killjoy lançou Eles já sabiam que ia ter piscina nesse mapa Pra não quebrar a Killjoy toda O Nani Chame Funciona, tá? Dentro da piscina Ele inclusive dá dano de choque Fora da área de efeito do dano Então tem a área de efeito de dano Quem tiver fora toma choquinho Eu acho que são essas Deixa eu ver Sky Tudo funciona direitinho Lobinho De boas Lobinho passa na água Bate na Na anquinha dele Aqui assim, ó Tá de boa Killjoy Sky Tudo de boas Omen tranquilão Raise Só o bombinho A granada explode Que é granada, né? Granada não importa onde esteja Ela vai explodir Ela foi feita pra isso Yoru Tudo de boa também Funciona Apesar que o Yoru É muito metido, né? Ele não gosta de se molhar não Mas na batalha Ele entra Princeton também Beleza Deixa eu ver aqui Se tá faltando alguém Pra eu dar informação Ah, já dei informação Só no clipa Tem mais algum aí Que vocês querem saber? Eu conto Bridge, bridge não Bridge tá de boa A piscina é de aço Vai dar um tremor Mas não chega a estragar a piscina não A cegueira Tudo funciona Nenhum nerf de mapa Nas cegueiras Todas elas funcionando Ah, não Não, 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 não A do Yoru Se você tacar na piscina A bolinha entra e não sai Brilha lá embaixo Faz tipo uma luz de LED Você taca a bolinha do Yoru na piscina Ela faz E apaga Mas você vê um brilhinho Sacou? Se... Ah, se... Cara, eu não queria falar da seige Vocês lembraram da seige A seige é roubada Aquele gelinho que ela ataca Que dá slow Piscina toda Fica tipo uns 3 segundos 4 segundos A piscina inteira no slow Se você tiver dentro da piscina Você trava Sacou? Não vai Vai ficar full brilhante Assim Tipo Pode diamante Sacou? Uma parada bem Deixa eu ver A barreira de boa também A reina A reina é roubada de qualquer jeito Tanto faz Vê se eu tô esquecendo de ninguém A Astra É estrela O poder dela é cósmico Onde você colocar funciona Na água No ar No vento No vácuo É o poder de estrela É roubada É prima da reina Mas quem? Acho que foram todos É só o poder de estrela Obrigado.